Se minha vila não significa nada para tu, porque a sua deveria significar alguma coisa para mim Prazer, sou demônio do capital, diz prazer pra você seu pesadelo real Você se pergunta por que te faço, sofrer de onde veio, tanto ódio não consegue entender Prazer, sou demônio do capital, diz prazer pra você seu pesadelo real Você se pergunta por que te faço, sofrer de onde veio, tanto ódio não consegue entender Te olho e te pergunto onde tava você, onde tava você, onde tava você Segrando amordaçado na cama, agora vou te fazer ouvir todo o meu drama Começando desde quando eu era criança, lembranças de uma péssima infância Tu acha que eu não queria ser você, dito que nem tu, tu acha que é fácil, legal ter que matar mais um Nasci já tendo que correr atrás do prejuízo e no início tava difícil, imagine sem auxílio Sem amigos, sem família, até tinha, mas já sobre ruínas é difícil criar amor quando mal se tem vida Não me jogue, eu até fui muito esforçado, mas tu não sabe como é qual é o colégio do estado Greve sem professor, quando eu tenho é que tá piando pra no futuro arruinar todos os seus planos E aí é tu com pano e pano do banheiro, é tanta humilhação pra tão pouco dinheiro Todo trabalho honroso é o caralho do budu, tu deixa tua filha namorar empregado No início era um cara de grande coração, pobre e humilde com fé nas orações Mas e então, caí no chão e fui pisado, não sei machucar ninguém porque sou tão discriminado Discriminado, humilhado pra caralho, revoltado, minha saída foi então entrar pro crime organizado Incrível como o poder subiu minha cabeça com grana e respeito Não limpando o chão de empresa, me condena, parceiro, isso eu já acostumei Tanto faz pra mim agora, agora eu que faço as leis Tu acha que nasci pra limpar a tua merda, infelizmente pra ser felizmente tu Eu tenho que tirar um tiro na testa, essa dor não é diferente Das dores que senti que atondoavam na minha mente Agora eu tenho que só via pela TV, tenho mulher, status, cargos e o respeito de vocês Me adequei ao seu sistema do mal, que ensina que pra ter o fato é o que promover Funeral, prazer, sou demônio do capital Desprazer pra você, seu pesadelo real Você se pergunta o que eu te faço Sofrer de onde veio tanto ódio, não consegue entender Prazer, sou demônio do capital Desprazer pra você, seu pesadelo real Você se pergunta o que eu te faço Sofrer de onde veio tanto ódio, não consegue entender Eu te olho e te pergunto, onde tava você Onde tava você, seu pesadelo real Você se pergunta o que eu te faço Sofrer de onde veio tanto ódio, não consegue entender Te olho e te pergunto, Onde tava você Onde tava você Onde tava você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto